E esse sabadão esperto para você, ligado aqui no Tomazão TV, não poderia deixar de passar por aqui só para atualizar o mercado da bola. Pois é, está aquecido tanto de um lado como do outro, mas ainda não temos as novidades que o torcedor está esperando. Lamentavelmente, porque falta bater o martelo definitivamente. O Paysandu ficou denunciado hoje ou amanhã, de dois a três jogadores. Agora eu recebi há pouco a informação de que o Kaique, Arthur Kaique, jogador que está atuando no Kashima Antler do Japão, estaria negociando e praticamente acertado com o Paysandu. Arthur Kaique, pois é, ele jogou no Atlético Goianiense, Santa Cruz, Chapecoense. Aliás, a melhor temporada dele foi na Chapecoense em 2017, mas nos três últimos anos, nas três últimas temporadas, 21, 22, 23, estava atuando no futebol japonês. A melhor temporada foi em 2022 com 38 jogos e 11 gols. Esse ano ele fez 18 jogos e marcou 4 gols. Esse é o Arthur Kaique, de repente pode pintar no Paysandu. Outros nomes ainda estão sendo trabalhados, mas na surdina há sete chaves e o Paysandu não anunciou ainda. E os trabalhos continuam. O Helio dos Anjos meio aborrecido, porque não gostou muito da estrutura lá do CT. Ele acha que poderia estar melhor produzida a estrutura, tanto que os treinamentos vão ser na Curuzu também. O Paysandu corre um sério risco de treinar na Curuzu e jogar no Mangueirão a Série B. Mas até lá, com certeza, a diretoria prepara a melhor estrutura para o CT do Paysandu. Com certeza que vai ter um outro campo a partir de fevereiro. E óbvio que o entorno, a estrutura com banheiro, refeitório, tipo acomodações para um descanso, isso aí, com a engenharia e rápido, pode ser tratado e preparado pelo Paysandu. Obviamente que tem que haver investimento. Aliás, eu esqueci de mandar aquele recado, né? Assina o canal aí, deixa a notificação, aciona a notificação e ó, like, muito like para valorizar o nosso conteúdo. E as principais do Remo eu vou dar agora para você. Zé Aldo, eu vou falar já já. Primeiro, Jaderson e Abraão. O Jaderson, ele tem tudo acertado com o Remo. Falta a liberação do Atlético Paranaense. Por isso eu achei estranho. Ele foi contratado e acertado sábado passado. Com ele, o empresário, tudo certo. Mas falta a liberação do Atlético Paranaense, que é dona do seu passe. Por isso o Remo não anunciou. O Abraão está negociado, mas ainda não está confirmado por aqueles jogadores que a gente anunciou durante a semana. O único jogador que o Remo tem contratado, só que ele quer anunciar dois, então só tem um por enquanto, é o Marcelo Rangel, goleiro, que vem lá do Goiás e vai ser anunciado como jogador contratado do Remo. O Remo teria contratado o Marco Antônio, jogador de Beirada, ex-jogador do Bahia. Está sendo ventilado aí, mas um outro nome surgiu. Esse é um nome que não se pode mencionar ainda, porque foi oferecido e não, e desoferecido. Então não é uma confirmação. E para fechar, vou falar do caso Zé Aldo, a realidade do caso Zé Aldo. O Zé Aldo não vem para o Remo e nem para o Paissandu. O Zé Aldo não quer voltar para o futebol do Pará. O Zé Aldo, o dono do passe, que é lá de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, jogador que tem emprestado o Ituano, e o pai dele agradeceu o interesse do Remo. Houve conversa, mas não houve uma proposta firme. Porque se ele dissesse, eu quero ir, o Remo faria a proposta. Essa é a versão mais verdadeira. E o Zé Aldo, ele quer jogar na Europa. Ele ainda tem uma idade, é um jogador novo e quer jogar na Europa. Zé Aldo esquece, não vem nem para o Remo, nem para o Paissandu. Essa é a última informação que eu tenho e posso até, eu diria, bancar. Porque nesse momento o Zé Aldo está fora de qualquer tipo de cogitação para voltar para o futebol do Pará. O Remo estaria interessado? Está. Mas ele não quer, ele não disse que queria, nem que não quer. Então, de repente, isso aí pode entrar, ir por um ralo comum. Ou seja, o jogador, não sei se com algum receio, porque jogou no Paissandu. O Paissandu também houve interesse, mas não chegaria no patamar de valores que o jogador estava pretendendo. E o Remo talvez investisse nesse jogador, até porque já tem o Pavane, tem o Camilo, tem o Renato Alves, do Daniel, jogadores para o meio. E agora o Remo tenta de beirada um jogador que pode ser o Marco Antônio, jogador que está sendo ventilado e que vem lá do futebol da Bahia. Beleza, galera? Só para atualizar, se tiver informação quente, o Marcelo Rangel está contratado, é goleiro do Remo. O Arthur Kaique, de repente, pode ser anunciado. Vamos ficar na trincheira. Qualquer momento voltamos com outras informações para você no Tomazão TV, aquele final de semana esperto, cheio de alegria para todo mundo. Deixa o like aí, aquele abraço.